Pera, você é maluco também, você é maluco Você conhece o House Conheço, eu vim com ele Você é maluco também, você é que nem ele, maluco Você é o Apu Você que é o Apu que eu acho que tá procurando O cara lá que é Pipay tá atrás Pipay? Que? Pera, por que o House tá atrás de mim? Eu nem conheço ele Eu comprei um item e o cara tentou me agredir Mano, o House falou Que é Pipay, vai te pegar, mano Pipay? Por que é Pipay, cara? Pipay é uma gangue que quer destruir as coisas aí Pelo que eu fui sabendo Gangue, não tem gangue e utopia Caraca, vocês são muito maluco